Salve, salve galera, a Zé Drone chegando aqui, mais uma vez, a informação que chegou pra gente, pessoal, é o seguinte, é uma grande fila ali acontecendo, a gente vai lá verificar se é realmente verdade, o colégio CIS aqui, o Sol fazendo uma fila, o colégio CIS aqui, a gente vai essa fila, segundo informações, trata-se de entrega das fichas, né, então o pessoal aí que vai estar recebendo o peixe aí na Semana Santa, vamos dar uma melhorada aqui pra vocês, acho que tá um pouco escuro, vamos dar uma clareada aqui, a gente pode ver já alguma movimentação ali, ó, concentrada aqui, né, as pessoas saindo, então tá parecendo que tá fluindo, só a extensão aqui da fila, ó, isso aí, Zé Drone trazendo informação pra vocês, imediato aqui, ó, porta do colégio CIS, uma grande fila ali, né, de pessoas, pra estar recebendo aí o, sua ficha pra tá ganhando aí essa, esse peixe aí da Semana Santa, desconectou um pouquinho agora, gente, vamos subir um pouquinho o drone aqui que a gente tá um pouco afastado, né, vamos ver um zoom aqui, o pessoal ali da CETRAN fazendo, organizando ali, né, o trânsito ali na rua, temos outra viatura do CETRAN ali, organizando, fila fluindo, mas olha a extensão dessa fila, ó, muita gente aí, né, na expectativa, é isso aí, que é um vídeo curto só pra mostrar mesmo se chegou a informação e a gente vai verificar se realmente é verdade, e mostrar pra vocês aí, pessoal, fazer aquela, aquela mensagem, né, que a gente sempre deixa, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, você sempre será notificado aqui para novos vídeos.